Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você faz para pedir dados lá no Instagram e salvar esses dados lá dentro do Manichat. Imagina que você está então de novo aqui no seu celular e aí você por algum motivo mandou uma mensagem que ativou um fluxo lá dentro do seu chatbot lá no Manichat. Você não sabe, você está aqui interagindo com a Dream Builder Lab no Instagram e aí você manda uma mensagem qualquer. Vamos fazer uma simulação então. Digamos que eu defino o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu estou aqui no Manichat, crio uma pasta aqui para guardar um fluxo de teste e tal, só para você ver. Vamos supor que eu vou criar um fluxo, um fluxo vazio aqui. Beleza, é só teste realmente. E aí nesse fluxo aqui, o que vai ser? Primeiro, não vai ser Facebook, certo? Então eu vou pegar, vou criar aqui no botãozinho do mais, uma mensagem no Instagram. E essa mensagem eu vou conectar como sendo o primeiro passo. Então isso aqui eu posso jogar fora. Pago. E aí eu vou colocar o seguinte, é só um teste, certo? Eu não vou fazer nada aqui, além de que pedir para a pessoa informar um valor que eu vou guardar. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar, clicar em User Input. Esse texto comum eu vou apagar. E aqui dentro eu posso, por exemplo, pedir o e-mail da pessoa. Sei lá. Por favor. Isso é o que eu estou supondo, né? Um fluxo qualquer que vai depois ativar esse cara. Por favor, informe seu, sei lá, e-mail. Pode ser e-mail, pode ser o bairro da pessoa, pode ser o que você queira, né? Como é e-mail, aí eu vou pegar, mudar o tipo para e-mail. Vou salvar o e-mail no campo de sistema. Eu poderia criar um campo customizado, e-mail, alguma coisa, dar um nome qualquer para ele. Ou salvar realmente no campo de sistema. Qual é a diferença? É que quando é no campo de sistema, chamado e-mail do próprio Minichet, você vai poder depois enviar e-mail para essa pessoa usando o próprio Minichet. Se não, se você quer integrar com o seu software, tipo ActiveCampaign, MailChimp, para enviar e-mails, então você pode criar aqui mesmo um campo aqui, sei lá, e-mail para usar no ActiveCampaign. Sei lá, o nome que você queira. E aí clicar nesse new aqui para criar esse campo, porque ele não existe. Beleza? Como isso aqui é só teste, então eu vou chamar aqui de teste, e-mail, vídeo, no YouTube. Pronto. Será que você não vai dar esse nome? E aí cliquei, tipo dele aqui, você deixa como text, põe a descrição, e ele vai salvar numa pasta chamada UserFields. Ou seja, vai jogar todo mundo junto. Eu poderia depois organizar os campos em uma pasta específica e tal. Beleza, vou criar. Feito isso, o campo está criado, só que ele não colocou o nome aqui, né? Deixa eu pegar de novo aqui, teste, e-mail, vídeo, YP. Está aqui. Beleza. Feito isso, aí tem várias opções que a gente não vai detalhar agora, claro. De como, quando que expira isso aqui, né? Se a pessoa informar um e-mail inválido, você tem que traduzir isso aqui para colocar em português, certo? Isso aqui também você pode ter ou não um botão que pula para a pessoa cancelar o envio do e-mail e tal. Mas eu não vou, né, aqui dar aula passo a passo. A ideia é só você entender a novidade. Legal. Feito isso, por favor, informe seu e-mail. Vai ocorrer o que? O Manichat espera pela pessoa responder. Depois que ela respondeu, ele avança. E aí, eu vou colocar aqui como próximo passo. Simplesmente mostrar para a pessoa que ela vai receber, né? Pronto. Anotei seu e-mail. Vai colocar isso, né? A frase seria outra. E aqui eu posso pegar o campinho lá, o teste de e-mail, de vídeo, YP, para mostrar para a pessoa que eu anotei o e-mail dela. Bem simples, né? Claro que isso aqui é só um teste, é só uma demonstração para você ver. Beleza. Por favor, informe seu e-mail. Aí eu publico. Lembrando que isso aqui está no Instagram e está no Instagram. Perfeito. E aí, como isso aqui é um fluxo à parte, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui em Keywords uma forma de ativar aquilo lá. Então, eu vou criar uma palavra-chave aqui que eu vou chamar de teste. Teste 1. Teste 1. E vou selecionar o canal. O canal é Instagram. E nesse caso, eu vou deixar Message Easy. Isso aí, claro, no curso Conexão Chatbot que eu tenho, você aprende todos os detalhes, o que é a coisa, o que significa isso aqui e tal. Mas aqui para o nosso teste, eu vou criar um fluxo que vai ser ativado por essa palavra-chave, teste 1. Não vou criar do zero. Não vou. Eu vou selecionar um já existente, aquele que eu acabei de criar. Então, eu clico em Select Existing. Vou lá na pasta onde eu estou guardando aqueles testes, que é esse cara aqui, essa pasta. E está aqui, vídeo 2 sobre Instagram. E aí, ele mostra, por favor, informe seu e-mail. É uma pré-visualização da primeira etapa, do primeiro passo do seu fluxo. E aí, você fala, beleza, é esse fluxo mesmo. Então, clica em Select This Flow. Com isso, como está ativo, significa que se a pessoa mandar uma mensagem chamada teste 1, no nosso caso aqui é só teste mesmo, ela vai, o ManyChat vai enviar esse fluxo para a pessoa, o chamado vídeo 2 sobre Instagram. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer esse teste agora. Estou aqui no ManyChat. E aí, claro que a pessoa não vai mandar essa mensagem. Ela não vai chegar aqui e digitar teste 1. Claro que não. É só para você saber como que eu faço para ativar aquele fluxo. E aqui, como só um teste, eu vou colocar teste 1. E clicar em Enviar. Viu? Foi ativado. Isso aqui já é o ManyChat respondendo. Por favor, informe seu e-mail. E aí, a pessoa chega aqui e digita o e-mail dela qualquer. Lembra que vai guardar naquele campo lá e depois vai mostrar para ela. Então, eu posso botar aqui qualquer coisa, né? Até um e-mail que não existe. Sei lá, Rosinaldo, teste. O importante é o formato que está certo. Certo? Tem que ter o arroba, tem que ter o domínio, ponto com, ponto BR, e assim vai. Feito isso, está no formato certo? Quando você clicar em Enviar, ele vai guardar esse e-mail lá naquele campo e vai mostrar a resposta. Pronto, anotei seu e-mail. E mostrou também que ele anotou direitinho. Então, isso aqui também é possível fazer no ManyChat no Instagram agora. Você pode pedir várias informações para as pessoas. Aqui eu estou pedindo e-mail, mas eu podia pedir o bairro que ela mora, o endereço dela. Vai depender do seu modelo de negócio, da sua empresa, da sua necessidade. Certo? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, aproveita e se inscreve no canal aqui da Dream Builder Lab e curte o vídeo. E assim você vai poder receber mais vídeos a respeito do ManyChat. Beleza? Vejo você, então, em um próximo vídeo.